Dizemos que igreja, nós buscamos o Senhor em Tua mesa Nesta Bíblia bem aberta, nós buscamos a luz certa para quem Te oferecer Ela reúne o Teu povo a buscar de um mundo novo Onde os pobres vão viver No jeito de sermos igreja, nós buscamos o Senhor em Tua mesa No jeito de sermos igreja, nós buscamos o Senhor em Tua mesa